Olá, meus queridos, que bom estar de volta com essa turma linda de Deus. Nesse novo tempo, a série de testemunhos que nós temos preparado para a sua edificação. E hoje, de uma forma bem especial, nós estamos trazendo a Rafa, essa princesa linda que Deus trouxe para juntinho da gente, que agora é família de Deus, e eu quero que você escute um pouco da história dela, de onde Rafa veio, as coisas que Deus preparou aqui, e eu quero que você seja edificado com a palavra dela. Então, Rafinha, me fala um pouquinho de você, seu nome, de onde você vem, para que o povo de Deus possa lhe conhecer. Meu nome é Rafaela, eu tenho 30 anos, sou mãe de um casal de abençoados, Giovanna e João Bernardo, esposa do Léo, e eu sou do Rio de Janeiro. Eu estou aqui há cerca de um ano e meio, e vivendo as bênçãos que o Senhor tem para me dar aqui nesta terra. Amém. E, infelizmente, não sempre foi assim, né? Eu vim do Rio de Janeiro e lá eu buscava muito o Senhor. Hoje eu tenho essa convicção. A gente sabe que há uma sede no homem, no mundo, de conhecer a Deus, não é? É verdade. E aí ele entra em muitas situações que ele acha que vai encontrar a Deus ali, por causa do vazio do coração. É verdade. E eu queria entender mais um pouquinho como é que foi a sua história. Estou vivendo no Rio de Janeiro, e eu nessa busca incessante pelo Senhor, porque quando existe um vazio no nosso coração, a gente precisa preencher. E quando a gente não tem o Senhor, a gente não sabe que o tamanho desse vazio é exatamente o tamanho do Senhor. Então, eu passei por algumas religiões, de várias denominações, e onde eu me sentia presa. Houveram algumas situações, inclusive, onde eu, para fazer qualquer tipo de coisa, eu teria que consultar o meu guia para ver se isso era bom ou não. Então, isso me prendia. Porque isso não era vontade de Deus. Não é, porque... Só que aí, depois de um tempo vivendo tudo isso, Deus nos deu a oportunidade de vir até aqui, aos Estados Unidos, onde eu conheci o Senhor, através da vida da Roberta, que foi nossa Rilton, nossa corretora. Ela foi uma benção na nossa vida. Ela nos apresentou à igreja, porque ela falou... E meu esposo, inicialmente, teve a curiosidade, assim como nós fomos em outras, buscando. Quando ele falou, amor, vou lá nessa. Eu falei, amor, eu fui um pouco resistente, mas ele veio. E foi através da mudança na vida dele que me despertou essa vontade de estar aqui também. E é muito natural que você desconfie, porque aquele... Qual é o referencial que eu tenho para entender que aí está a verdade e aqui não há verdade, não é? E por não ter esse referencial, por não nascermos já entendendo o sacrifício de Jesus, a gente começa a buscar em todos os lugares. E é natural, a pessoa tem sede de Deus. O saluísta dizia assim, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Então, o homem foi feito para andar com Deus, para viver com Ele. Quando o pecado entrou, houve uma separação. E quando isso aconteceu, começou a haver dentro de nós um vazio. Assim eu me sentia também, com aquele oco dentro, que não tinha nada que preenchesse. Nem uma festa, nem um namoradinho, nem uma religião. Havia aquela sensação de que nada enchia aquilo. E eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com você, né? Foi, exatamente isso. E aí, como diz a palavra, e eu acho que é o que me define demais, é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela me libertou. Ela libertou o meu relacionamento com a minha família. Ela libertou o meu relacionamento com os meus irmãos. Ela me libertou da minha vida material e de uma série de coisas. Isso é tremendo, né? Isso é tremendo. E hoje eu consigo viver plena no Senhor. Agora, uma coisa curiosa, Rafinha, que eu escutei você falar, não é? É que existiam duas pessoas na sua família que oravam por você. Sim. Quem eram essas pessoas? A minha avó e a avó do meu esposo. Olha só. E eu lembro que ela falava muito, eu não sabia nada da palavra. E ela falava pra mim, filha, seja mulher sábio que edifica a sua casa. E ela era cristã. Sim. E ela frequentava a igreja. Uma mulher de Deus, fervorosa. Olha só que coisa tremenda. Uma tem 84 anos e a outra tem 74 anos. E a minha avó tem 74 e a dele tem 84. E eles sempre estavam intercedendo por nós. Nós somos frutos dessa intercessão, eu tenho certeza disso. Que coisa tremenda. Pode observar, em geral, quando há uma conversão, alguém está orando. Como Deus faz questão da nossa participação na transformação do outro. Muitas vezes a vovó deve ter pensado, não está acontecendo nada. Eu estou orando, mas não está acontecendo nada. E Deus faz uma coisa tão sensacional. Tira eles dois do Brasil, traz pra uma terra longe. Mas a oração da vovó lá continuava entrando na presença de Deus. E Apocalipse 4 diz que o Senhor, do lado do trono, tem uma bandeja com as orações dos santos. Eu fico sempre imaginando o dia que Deus vai virar aquela bandeja de volta. Os anjos vão virar de volta e a resposta vai chegar, não é? E chegou na vida de Rafa, na vida do Léo e agora na vida dos seus filhos. Deus está escrevendo uma nova história pra essa família. Não tema, o Senhor te ama e tem planos pra sua vida. Se você ora por alguém que ainda não nasceu de novo, não desista. Ainda que pareça que nada aconteceu. Porque o poder de Deus é tremendo. E na hora exata, aquela pessoa vai conhecer o Deus que Rafa hoje conhece e o Léo também. Que o Senhor abençoe sua vida, encha sua vida cada vez mais da sua presença. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém.